Fala galera, aqui quem fala é o Igor do Cartas Etc, estamos aqui para o nosso segundo vídeo de cartas esportivas E hoje vai ser uma pequena batalha aí, vai ser uma caixa daquelas que eu abri no último vídeo Contra 3 Cellopax aí, o Fat Pax, pode chamar do que você quiser Esse daqui é a mesma coleção, só que são 25 cartas, essa caixa aqui vem 88 e aqui vem 75 em 3 Vamos ver em qual a gente se sai melhor Eu vou começar com esses 3 aqui e depois eu abro a caixa Vamos lá, lembrando que o último vídeo aí do canal a gente gerou um grande brasileiro aí Grande jogador brasileiro né, vai lá dar um conferido Vamos começar aqui, são 25 cartas né E a gente sempre vai estar procurando aí pelo paralelo exclusivo Nesse caso aqui é um green veloce ou então um pink veloce né É verde ou rosa né Vamos lá Luiz Muriel, Colômbia Al Rui Mendes, México Nicola Vassit, Croácia Rodrigo Depou, Argentina King Lescoma, França Marquinhos, Brasil Caleta Car, Croácia Jorginho Hinaldo, Holanda Hugo Louris, França Thorgan Raza, Bélgica Rodrigo Bentancur, Uruguai Camille Jusviac, Polônia Wester McKinney, Wester McKinney, Estados Unidos Karol Linnit, Polônia Christopher Olson, Suécia Rubem Dias, Portugal Rodri, Espanha E aqui vai começar os nossos rooks, tá vendo Geralmente assim, vem as base cards, depois vem as base rooks e depois vem as cartas principais Aqui é um Josite, Joranove né Joranove de Croácia Davi da Egeia, Espanha Arcadius Melik, Polônia Aqui uma óptica Jamal Munciala Tair Rina, um rook card aí da Coreia E um óptica e rolo bastou aí Da Polônia Finalizando aqui, esse é um Elite de Mateo Pacino, Itália E um Matias Vina, press proof Do The Rooks, Uruguai O press proof que eu não mostrei hoje, mas ele vem com o nome em dourado aqui, tá vendo Vamos Deixar aqui, depois eu vou fazer os livros desses dois aqui Vamos pro segundo agora Hector Herrera, México Maison Malte, Inglaterra Anjo de Maria, Argentina Gundogan, Alemanha Rodrigo, Brasil Nicolos Aniolo, Itália Dominique, Croácia Daniel Malen, Holanda Phil Foden, Inglaterra Kevin De Bruyne, Bélgica Um Jasper Carlson e Hated Rook Christian Pulisci, Estados Unidos Roberta Varada e Hated Rook, México Robert Lewandowski Um Hated Rook, Min Kui Song, da Coreia Dani Omo, Espanha Um Hated Rook aí do Gabriel Martinelli Legal, vou deixar separado aqui Morten Torsai, Noruega Luiz Soares, Uruguai Um Rio Minson aí Coreia Um Edson Alvarez, Optic, México Um Jean Benarec, Polônia Optic também E mais um rolo aí, Robin Olsen, Suécia Uma Huck Kings do Luca Ivanoset, Croácia E Uma Huck Kings, Huck Card aí Press Proof também Damagot, Bradaric, Croácia Aqui eu vou estar mostrando a diferença pra vocês Press Proof ele vem com esse nome dourado Tá vendo, da esquerda O normal ele vem com o nome prata E vamos pro último pacote aqui Opa, uma escapulha daqui Davison Chances, Colômbia Edson Alvarez, México Judy Beller, Inglaterra Giovanni Lo Celso, Argentina Karim Benzema, França Gabriel Jesus, Brasil Ciro Imobili, Itália Luiz Dias, Colômbia Frank de Jong, Holanda O brabo é o Neymar Júnior Brasil Camil Jouzi Viac, Polônia Weston McKinney, Estados Unidos Carol Linete, Polônia Rubem Dias, Portugal Um Cristofiosson, Suécia Rôde, Espanha Josip Juranovic Eita de Vuc, Croácia Um da Vida Géia, Espanha Arcadius Melik, Polônia E uma Green Laser Matheus Klitsch, da Polônia Essa daqui é uma paralela exclusiva Muito bonita, vou deixar aqui pra poder botar os livros Dominic Alves Lui, Optic Inglaterra Um Frederico Valverde, Optic Uruguai, vou deixar aqui porque ele tá merecendo Jogando muito José Macias aí, México Rated Rout, Optic Um Bradaric, Croácia The Rucks E um Brian Ray Nos Estados Unidos Hulk Kings Agora vamos abrir a caixa Tá, esse daqui Vamos mexer Vamos ver o que vai vir de boa na caixa A gente ainda não tirou nenhuma numerada aí no primeiro vídeo Vamos ver se a gente dá essa sorte Vamos começar pelo final aqui nesse seu lugar Esse daqui foram os outros três Juan Quadrado, Colômbia Guilherme Ochoa, México Marcelo Bozovich, Croácia Yunus Musa, Estados Unidos Polônias, Polônia Matizes, Van Berg, Suécia Uma Optic aí do Irving Lozano E uma The Rucks aí, Nuno Mendes Timothy Castanha, Bélgica Matias Guinte, Alemanha Jean Benarec, Polônia Frederico Valverde, Uruguai La Porte, Espanha E uma Orange Laser do Lautaro Martins, Argentina Zielinski, Polônia E um Pitkin, Serginho Destes Mário Pazalic, Croácia Memphis Depay, Holanda Paul Pogba, França Um José Macias aí, Hated Rook do México Um Ui Hoang, um Rook Card aí da Coreia Um Rated Rook aí, Lucas Martins, Quarta Da Argentina E Daniel Munhoz, um Optic aí, Rook Card Da Colômbia E por último, um André Silva Press Proof, Power in the Box Vamos lá Nicolas Otamendi, Argentina Kylian Mbappé, França Nicolo Barella, Itália Robin Olsen, Suíça Um Hated Rook Jens Kajust, da Suécia Acho que eu errei o antes desse, mas tudo bem Bartô, Polônia Um Optic daí do Oya Zabo, da Espanha E um David Egea, Power in the Box Espanha R Mina, Colômbia Diego Lanes, México Ivan Perecet, Croácia Mateus Kylian, Polônia Um Matinhas Vinha aí, Rated Rook, Uruguai E uma Purple Laser André Silva, Portugal Ensine, um Optic da Itália E Erdem Hazard, Elite Sirius, da Bélgica Hugo Louris, França Torgan Hazard, Bélgica Robin Gouzes, Alemanha Kang In-Li, Coreia José Jiménez, Uruguai O Naysin, Espanha Uma Optic Camille, da Polônia E um Hulk King, Karl Stenck, Holanda Marquinhos, Brasil Do Recalha, tá com a Croácia Jorginho, Holanda Um Hated Rook, da Croácia Juranovic David Egea, Espanha Arcadius Melik, Polônia E um Alexander Isaac Rolla, da Suécia E um Hated Rook, só Jordan Sibatiu Dos Estados Unidos Esse aqui é forte também, vou deixar aqui Um Nicolas Flazic, Croácia Rodrigo Depou, Argentina King Lescon, França Cristo Flazic, Suécia Rubens Dias, Portugal Roderick, Espanha Marreta de Rook, do Juranovic E um Pitch King, Zé Tchau Contra Espanha Um Hidobacu, Alemanha Luiz Muriel, Colômbia Raul Jiménez, México Joviac, Polônia Verston McKinnon, Estados Unidos Karolinet, Polônia E um Neymar Optic Brasil Esse aqui é bem forte E um Robin Gosens Elite Series Da Alemanha Nesse caso o Elite Series ele vem dourado Tá vendo? Quando é o press-proof da Elite Series Por enquanto a Caixa tá ganhando Erling Hallard, Noruega Antônio Egrismi, França Jason Denari, Bélgica Um Léo Dubois, França E reita de Rook Um Senguikin, Coreia Rodrigo Bentacu, Uruguai Um Mais Simo, Espanha E um Pau Torres, Power in the Box, Espanha Vamos pra última Último pack aí da Caixa Vamos ver o que vai sair Adrien Rabiot, França Richarlison, Brasil Jean-Louis Donarum, Itália Marco Uiazabo, Espanha Josco Guarvidal, Croácia E tem uma Red Laser aqui Vamos ver Ridobaku Alemanha E por último Michael Uiazabo Da Espanha Deixa eu botar os livros aqui agora E já volto aí com vocês Fala galera Voltamos aqui Esse daqui são os Fat Packs E aqui foi o da Caixa Só que eu Organizando aqui Eu achei os Fat Packs Tomaram a sua Cara E pra não ficar em desvantagem Eu coloquei mais um Tá legal? Então vamos abrir aqui rapidinho Agora eu vou começar aí Eden Hazard Bélgica William Brent Alemanha Vinícius Júnior Brasil Marco Verratti Itália Josep Beccalo Croácia Matiz Delic Holanda Marcos Hesfors Inglaterra Romelu Lukaku Bélgica Timo Verne Alemanha Kulusevski Suécia Um Reiter de Hulk Da Polônia Karol André Silva Portugal Reiter de Hulk Da Noruega Matias Norman Um Hulk Taier Huanquin Da Coreia Um Brendan Aronson Estados Unidos Mohamed Yunus Noruega Serginho Des Estados Unidos Um Reiter de Hulk Oi Windau Holanda Emil Fosberg Suécia E Uma Green Laser Do Recaleta Karol Da Croácia Steven Bergs Holanda Um Reiter de Hulk Optic Do Gabriel Martinelli Muito forte essa Um Tai Renan Coreia Optic Hulkcard E por último Um Bruno Fernandes Portugal Deixa eu Deslevar Essas duas Aqui Ai Tá bom Os Fat Packs Ganharam Dois Forças de peso Na verdade Na verdade Acho que um só Não é mesmo Só que você não É Veloce Acho que o Reiter de Hulk Do Gabriel Martinelli Ainda agrega mais Vou botar até por último Então vamos lá galera Isso aqui é o resultado De quatro Fat Packs São os Packs Que eu mostrei no início Vamos lá Um do Rale Takar Da Croácia Green Laser Um Robin Osso Optic Rolo Da Suécia Um Bartô Berezinski Da Polônia Optic Rolo Um Frederico Valverde Optic Um Pete Kings Do Bradaric Croácia Pressproof Um Dehrux Pressproof Do Matias Vinha Uruguai Um Gabriel Martinelli Rated Rookie Uma Green Laser Do Matheus Klitsch E Um Gabriel Martinelli Rated Rookie Optic Agora vamos Ver As da Caixa Uma Elite Series Do Robin Gosens Da Alemanha Pressproof Um André Silva Power in the Box Pressproof Um Alexander Isaac Optic Rolo Da Suécia Um Neymar Júnior Optic Uma Orange Laser Do Lautaro Martínez Argentina Uma Red Velocity Do Hidobacu Alemanha E Uma Orange Laser Do André Silva Portugal E eu não tinha visto Durante o vídeo Mas eu vi depois Essa aqui é uma Numerada 11 de 99 Muito forte Então Acredito Deixa vocês escolherem Mas eu acredito Que o da Caixa Tenha vencido Dessa vez Vamos ver Dos próximos vídeos Então é isso Galera Se inscreva No canal Curte o vídeo Compartilhe E comenta Para Falar o que Vocês acharam O da direita Que foram os Fatpacks Ou da esquerda Que foi a caixa Valeu Para mim foi o da Esquerda Mas você é Descendo Qualquer dúvida Ou sugestão Só deixar Embaixo Também Valeu Um abraço Tchau